Nós vamos correr aqui para um gráfico onde eu tenho uma representação mais ou menos de como funcionaria aqui a memória RAM. Ela acaba sendo um slot como esse aqui, onde eu vou ter aqui vários espaços e cada espacinho desse daqui eu coloco um 0, um 1. Logicamente aqui eu estou tentando dar uma escala um pouquinho maior, né? Nós vamos representar que cada espacinho desse daqui equivale a 50 MB, tá? Na verdade é o equivalente aqui a 51,20 MB para que nós tenhamos aqui, né, no total desse carinha todo aqui, 1 GB, ok? Bom, limpando minha luzinha aqui, para não ficar essa bagunça. Então, deu para ficar claro que quando nós colocamos ali o valor 10 em uma variável, na nossa memória a gente vai ter um espacinho aqui onde eu vou ter aquele meu 10 alocado, tá? Vai ter uma alocação na minha memória física. Eu tenho um alocador que faz esse registro para mim. E aí, o meu alocador, ele é o carinha que é responsável por registrar novos registros aqui, né, colocar novos valores aqui dentro, ou matar eles, tá? Tirar eles fora aqui, literalmente, tá? Apagar esse carinha daqui, ele vai chegar aqui para a gente e vai apagar os registros e colocar novos, né? Então, ele aloca e desaloca a memória. Ele faz isso diretamente na minha memória RAM. O carinha que faz isso chama-se alocador, tá bom? O carinha é responsável por isso. E neste contexto existem vários tipos de alocadores, e existem vários tipos de estratégia de alocação de memória, de alocação e de desalocação de memória. Nós vamos falar sobre os principais para que você tenha clareza e entendimento amplo de como funciona esse processo de alocar e desalocar memória. E aí, falando de alocação básica, que é o tipo de alocação mais frequente, o que mais acontece, né, como que ele funciona em memória? Nós temos, por exemplo, a subida de um programa. Vamos supor que nós temos aqui um programa vermelho, tá? E esse programa, ele precisaria de 100 megas. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui tomado dois quadradinhos desse daqui de memória. E aí, suponho que eu tenho um segundo programa, e esse meu programa seja o programa verde, tá? E o programa verde, né, vamos supor aqui que ele também consuma 100 megas. Então, eu tenho aqui mais dois espaços de memória consumidos pelo programa verde. Vamos supor que na sequência eu tenha a alocação de um programinha pequeno, uma calculadora ali que ocupe só 50 megas da minha memória. E vamos supor que esse programa seja o nosso programa azul. Então, eu tenho aqui a alocação do meu programa azul ocupando 50 megas de memória. E, por fim, vamos supor que nós tenhamos um terceiro programa entrando aqui, que seja um programa muito grande, o nosso programa amarelo aqui. Vamos supor que ele ocupe 300 megas. Então, a gente tem aqui, né, 100, 200, 300 megas, né? A gente tem aqui uma ocupação de seis quadradinhos desses aqui. E aí, o que vai acontecer se eu tiver que desalocar o meu programa verde? Eu vou ficar com um buraco aqui, né? Eu vou ter um espaço aqui que não está sendo utilizado por ninguém, concorda? Eu tenho esse espacinho aqui, ó, que ficou vazio, beleza? Então, imaginando que eu tenha um outro programa que ocupe três quadradinhos, por exemplo, o programa roxo, né? Esse programa precisa de três espaços. Ele não vai caber aqui, certo? Então, eu vou precisar colocar ele onde? Ele vai entrar aqui na sequência, né? Eu vou ter aqui três quadradinhos sendo utilizados pelo meu programa roxo. Então, percebe que nós tivemos um problemão aqui, né? Nós tivemos um problema de ficar com um espaço vazio no meio, né? Isso é o que nós chamamos de fragmentação de memória. Então, à medida que eu vou colocando e tirando, colocando e tirando, talvez esse espaço contínuo que eu tenho de memória vai ficando com vários buraquinhos e esses buraquinhos, esses espaços que eu não consigo, talvez, alocar novamente depois, eles ficam ali ocupando, né? Memória, ocupando de uma forma desnecessária a minha memória, de forma que eu não consigo, depois, talvez subir de um programa muito grande, tá? Imagina que isso aqui vai acontecendo várias vezes, vai ficando todo fragmentado a minha memória. Eu tenho menos espaço para rodar outros programas, beleza? Isso chama-se fragmentação de memória. E um pontinho adicional, tá? Relacionado à fragmentação de memória, ela é um grande problema não só para fazer a alocação, mas também começa a virar um problema de performance para o meu processador, tudo bem? Por quê? Quando eu não acho espaço na minha memória física, o que eu vou fazer? Eu vou começar a gravar em disco. E eu não só vou ter problemas aqui para achar um espaço para colocar em memória, como se eu não achar aqui, né? Eu tenho esse trabalho de vir até a minha memória e procurar espaço, e quando eu não encontro, aí eu vou lá para o meu disco, né? O meu dispositivo hard disk, né? O meu dispositivo maior ali de armazenamento, para fazer a persistência ali, ficar fazendo troca com a minha memória RAM, né? A gente vai falar um pouquinho sobre estratégias também de alocação de memória, tá? Então, existem algumas estratégias que melhoram esse desempenho e fazem com que nós tenhamos menos dores relacionadas a essa fragmentação que eu acabei de mostrar para você.